Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido a vocês a ficarem até o final para ver o bolo realizado e finalizado né pessoal, então fiquem aí ligadinhos e outra coisa, também preciso convidar você que não está inscrito aí no canal se inscreve no canal, são muitos vídeos esperando por vocês tem batimento de chantilly, aplicação de papel arroz, técnicas que eu utilizo várias demonstrações de bico, receita de massa, de chocolate, massa branca, alguns bolos também e agora está aí no canal também, vídeo completo do começo ao fim de bolo, está recheado espero que vocês curtam pessoal, vamos começar esse bolo, esse bolo eu irei trabalhar com bico 124, esse bico é um bico da mágoa, é um bico pétala a cor aqui é amarelo, eu coloquei um pouquinho de amarelo da massa eu vou apenas passar o bico pétala nesse bolo, vou seguir o modelinho que a cliente mandou então vamos lá, e olha aí, eu só vou posicionar, vou começar por cima, porque ele vai finalizar aqui então o que eu vou fazer, eu apenas vou passar aqui nesse caso pessoal, o auxílio de uma boa bailarina não tem como não ter pra fazer esse bolo precisa da bailarina pra nos auxiliar e ajudar tá, deixa eu ver aqui e aqui vou fazer outra camada dessa daqui agora aqui pegando um pouquinho, ó, na parte de cima se vocês tiveram que conseguir fazer um apoio pro braço, fica bom também eu irei fazer duas voltas em amarelo e outra volta em outra cor pronto, descansando aqui, pegando aqui de novo aqui a gente pega aqui novamente, ó pronto, e olha aí como que está ficando aí o nosso bolo, tá? é um modelinho sujeito pela cliente e vamos descendo, aí não fique totalmente afundado ali o nosso trabalho eu vou passar com o bico serra, mas eu vou utilizar só a parte lisa aqui nessa parte de baixo, tá? vocês podem ver que às vezes vão começar a querer ficar meio afundadinho então eu só vou dar uma completada aqui no chantilly pra que eu consiga depois um trabalho bacana aqui na parte de baixo, ó assim não dá muito, fica muito torto aqui só por isso que eu estou completando aqui, tá? então vamos continuar o nosso bolo e agora a cor aqui é laranja da iceberg e o bico continua o 124 da Mário então vamos lá vou continuar daqui, ó, da onde eu parei pronto se vocês conseguirem apoiar o braço na mesa facilita bastante aqui o preenchimento do bolo, viu, pessoal? eu estou apoiando aqui no cantinho da mesa olha como que a gente consegue com mais facilidade aqui e agora aqui eu vou fazer a última parte aqui embaixo e olha aí, pessoal e agora vamos pra parte de cima do nosso bolo e olha aí, pessoal vamos continuar aí no bolo olha que flores lindas amarelo em gotinhas de amarelo da Masco e embaixo laranja da iceberg e agora pra completar verde bandeira e aqui o bico é o chuveirão, tá? então primeiro eu vou passar em todo o bolo e depois eu vou fazer as graminhas, tá? então eu vou começar aqui pra lateral, ó aberto Olha aqui pessoal que por enquanto eu deixei apenas preenchendo e agora aqui eu vou fazer as graminhas, de acordo com o modelinho que ela mandou. Então aperto e puxo, lembrando que a hora que juntar a gente vai lavar o nosso bico, já está no ponto e vamos aqui continuando. E agora aqui eu vou partir para o bico, e aqui eu vou colocando a onda do seu bico. Espaços. E assim a gente vai aqui no bolo. É minha cliente que vai pôr o topper, mas eu mando para vocês também como ficou. E olha aí pessoal como que ficou aqui o nosso bolo, lembrando que eu vou avisar ela que ali fica a parte de trás do nosso bolo. E olha aí como que ficou pessoal. E aí pessoal, o bolo aqui finalizado, espero que vocês tenham curtido, gostado da dica e depois a foto com o bolo finalizado pela minha cliente. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo pessoal! E aí